O momento é errado. Eu vim aqui falar com a sua filha, só que a Kenny está ocupada com uma pessoa, então por favor não perturbe. Pois nem tudo é o que parece. Você, Damião. Elisa. Elisa! Já que a verdade vem à tona. Olha, é uma pena que a Elisa não saiba que tipo de namorado e de amiga ela tem. Espera. Eu garanto que ela sabe, Damião. Ah, é? Já tá na hora de você saber que não existe nada entre o Gael e a Elisa. Hoje, 5h30 da tarde, Abismo de Paixão. E aí